Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog, aqui a gente gera conteúdo para o comércio exterior. E o meu convidado hoje é o advogado Sidney Lostado. Sidney tem uma meteórica carreira nas redes sociais, começa, fala de assuntos que muitos não querem falar e como ele mesmo, de vez em quando, solta umas pérolas, desmonta verdades. E a advogada adora fazer isso, dependendo de quem você está defendendo, você desmonta outras verdades e nada demais quanto a isso. E o nosso bate-papo de hoje é de algo que tem uma verdade absoluta, sabe? Aquela verdade que ninguém mexe, que é o conhecimento de embarque. Esse aí, ninguém pode falar nele, é sacrosanto, né? Posso falar isso, né, Sidney? Com certeza. Bom, primeiro, Carlos, deixa eu só agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. A gente acompanha o trabalho que você faz já há bastante tempo. Eu vou dizer que o Comexblog foi, com certeza, o primeiro blog em comércio exterior sério. Aliás, os que não foram sérios já saíram do mercado. E o senhor está aí, né, levando muita informação, muita coisa bacana, né? E agora com esses projetos novos aí, todos pelo Comex, né? Todos juntos pelo Comex. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. E, de fato, o engraçado é que eu comecei entrando nas redes sociais, né? Postando o que eu achava, uma coisa ou outra. E, de repente, tem aí um monte de gente que me segue hoje no LinkedIn. Eu abri até o meu Instagram, o Papo de Comex, né? E que aí está sendo também muito bacana. Então, eu tenho gostado dessa questão, porque eu acho que o conhecimento tem que ser multiplicado, tem que ser disseminado, né? Eu dei aula há muito tempo, só que a rede social a gente fala para muito mais gente. Ou seja, é muito mais interessante, muito mais bacana, né? Então, a oportunidade realmente é maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre conhecimento de embarque, né? Pois é, já começo com você a primeira pergunta, porque tem alguns nomes, né? Conhecimento de embarque, conhecimento de transporte, conhecimento de carga. Afinal de contas, o que é esse documento? O que ele é? O nome de conhecimento, eu sempre falo, o conhecimento é o mais legal, né? O mais facinho. É que o conhecimento de frete, conhecimento de transporte marítimo, o Bill of Ley, né? Cada legislação, no próprio Brasil, tem uma denominação para ele. Ou seja, acaba todo mundo sendo a denominação mais correta. Mas o que acontece? O conhecimento de transporte, o conhecimento de embarque, o Bill of Ley, ele nasceu numa situação extremamente bacana. O transporte marítimo é muito antigo, né? No século XIV, o que aconteceu? Houve uma mudança no século XIV. Toda mercadoria que embarcava, ela era registrada num livro. Então, você tinha um notário, notário público de verdade. Como que a gente vai comprar um imóvel que precisa ir lá num cartório? Então, ficava um notário anotando no livro de embarque. E ele anotava toda a mercadoria que ingressava no navio. O que é que acontece? Só que esse livro ficava com o capitão do navio. Na época, era chamado capitão. Era o capitão do navio, né? Que ele ficava com esse livro. O nosso código comercial, inclusive, ele tem, se não me falha a memória, no artigo 852, ele fala sobre esse livro. O livro de embarque, onde era anotado. Hoje, em desuso, naturalmente. Até porque o nosso código comercial, que trata do direito marítimo, é de 1850. Olha que interessante. É bem antigo. É da família real no Brasil, né? É, bem antigo. Então, o que acontece? Os negociantes, se você for pegar no BL, hoje eles chamam de negociante o shipper, né? O negociante. O que acontecia? Ele falava assim, olha, eu quero uma prova de que você está levando essa mercadoria, de que você está anotando essa mercadoria. Então, o que o notário fazia? Ele embarcava todas as mercadorias, ele assinava e colocava todos os detalhes da mercadoria. Depois ele ia para uma praça, quando o embarque encerrava, chamava todos os negociantes, que eram os comerciantes, né? Que embarcaram lá na mercadoria e falavam, olha, confere, confiro. E entregava a nota de embarque. O Bill of Lady. Olha que interessante. Então, o Bill of Lady, ele nasceu lá atrás. Inicialmente eram os extratos, né? Que tinha do embarque e com a evolução do transporte, naturalmente, ele modificou e tem a cara do que é hoje que nós utilizamos. Você falou em livro de embarque, talvez daí vem, então, a expressão de booking, né? Exato, que é o registro que ele vai fazer na reserva, que é o booking que ele anotava lá. Na realidade, nessa época, Carlos, a gente não tinha os containers, né? Então, você tinha a praça, né? O navio, você, quando embarcava, você tinha direito a colocar a carga numa determinada praça. Aliás, mais interessante ainda, nesta ocasião e nesta época, né? O que que acontecia? O comandão, o capitão do navio, além dele ser um grande navegador, ele precisava de uma das coisas mais importantes. Ele precisava ser um comerciante. Porque o transporte marítimo mudou muito, né? A dinâmica legal do transporte marítimo mudou muito. Mas, naquela ocasião, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos o capitão, ele pegava a mercadoria e levava para outros locais para revender a mercadoria. Então, além de tudo, ele pegava da mercadoria e tinha que negociar, comercializar. Por isso, inclusive, que o nosso direito marítimo está inserido dentro do código comercial. Porque, na verdade, ele fazia parte do contrato de transporte de negócios, do comércio, realmente. Muito bacana isso. Entendeu? Bruno, eu vou fazer uma parada rapidinha aqui, só porque eu vou pegar uma água. Aguenta um minutinho. Eu me engasguei aqui, mas eu não poderia parar a sua palavra. Então, vamos começar. Bruno, é só a gente fazer esse corte daqui com sete minutos. É fácil. Sidney, depois dessa aula de história e conhecimento sobre o assunto, e engraçado que até prova porquê dos nomes que a gente conhece, eu posso falar que o conhecimento é o documento mais importante no comércio exterior? Ele é, sim, o documento mais importante. E olha que interessante, Carlos, ele é tão importante que ele é utilizado mundialmente, o mesmo conhecimento que eu tenho aqui, eu vou ter em qualquer outro lugar do mundo, e ele é utilizado por todas as duanas. A minha duana brasileira, ela vai exigir sempre, documento fundamental, conhecimento, invoice, pack list. Se eu for fazer nos Estados Unidos, conhecimento, invoice, pack list. Eu vou fazer na China, conhecimento, invoice, pack list. Ou seja, é um documento universal. E mais interessante ainda, ele é um documento sem modelo, tá? Eu posso fazer o meu próprio conhecimento na minha casa. Não existe um padrão de conhecimento. As pessoas adotaram um determinado padrão. E sequer existe uma língua oficial do conhecimento. Eu posso ter conhecimento em coreano, em inglês, em mandarim. Ou seja, é irrelevante. Por quê? Porque o que interessa é o conteúdo dele. Obviamente, hoje, pela universalização da língua, o inglês é o mais usual. Mas você vai encontrar várias línguas dentro do conhecimento. E quais são as funções de um conhecimento de embarque? Então, as funções do conhecimento de embarque são, na verdade, as mais importantes. Primeiro é provar a propriedade. Veja, dentro da dinâmica do transporte e do comércio internacional, para ser mais exato, o que acontece? Eu tenho uma operação de compra e venda internacional. Tá tudo bem, bacana. Só que quando eu compro essa mercadoria, eu tenho uma operação que a gente chama de fita. Ou seja, quando ele entrega para o navio, houve a transferência da propriedade e da posse da mercadoria. E que, pese a não ter a posse fisicamente daquela mercadoria, a partir do momento que ela já está no navio, eu já tenho a posse daquela mercadoria fictamente. Isso explica, então, por que um dos incotermes mais importantes, mais utilizados do FOB, ele fala da transferência no momento em que a carga embarca, né? É, ele fala do que a carga embarca, mas o incoterm, eu vou até pedir um espaço para a gente até comentar daqui a pouco. É, não, eu já preparei para falar disso, mas me veio a cabeça para esse ponto. Então, você estava dizendo que ele é a posse, né? Ele é a posse e ele tem uma outra questão, que ele se assemelha a um título de crédito. Por que que ele se assemelha a um título de crédito? Porque ele tem a questão da circulação. E o que é a circulação, como qualquer título de crédito? Ele pode transferir de pessoas a pessoas. Aqui vai um detalhe. Como que eu transfiro? A forma mais simples do mundo é através do endosso. É como, e a gente, para fazer um paralelo, por que que é um título de crédito? Porque, por exemplo, quais os títulos de crédito que todo mundo conhece? O cheque. Como que eu transfiro o cheque? Por endosso. Eu passo um endosso e transfiro aquela quantia para você e nós damos para o quitado. Mas atenção. O transporte marítimo, ele tem uma evolução diferente da evolução da legislação aduaneira. O endosso ainda é uma transferência de mercadoria? É sim. O Brasil aceita o endosso? Aceita com ressalva. Por que com ressalva? Porque, primeiro, para eu endossar, eu preciso endossar no Brasil essa mercadoria para quem tem radar. Ponto um. Segundo, eu preciso endossar eletronicamente. Ponto dois. Terceiro e mais importante, quando eu vou endossar essa mercaderia, eu tenho que ter muita aflição. Porque, muitas das vezes, um dos elementos de suspeita de irregularidade na operação de comércio exterior é o endosso. Prova disso? Artigo 2º, se não me falha a memória, da IN 1169, que ele fala que um dos casos de suspeita de irregularidade no comércio exterior é o endosso. Porque a fiscalização pode presumir que aquela operação é uma operação por conta e ordem disfarçada ou por encomenda disfarçada e abrir um procedimento fiscal com relação a isso. Então, o endosso, você veja bem, o endosso no conhecimento, ele recebeu hoje uma restrição muito grande. E digo mais, por que essa restrição grande? Por uma questão muito interessante. Eu só consigo hoje negociar essa mercadoria com os documentos em mãos. Ô Carlos, essa questão do conhecimento é tão importante que eu vou pedir duas atenções para todo mundo. A primeira é quando endossa, quem endossa é o conhecimento. Não troca documento. Meu Deus do céu, eu já vi as pessoas trocarem documento. Como eu endosso, a turma vai e fala assim, me dá então uma invoice nova, uma pack list nova. Isso é fraude. Porque eu estou tendo uma fraude de uma falsidade ideológica. Porque eu comprei uma mercadoria e eu troquei aqueles documentos no meio do caminho. Quando eu endosso e transfiro a titularidade, eu transfiro ela como um todo. Eu não preciso trocar e nem devo a invoice e muito menos o pack list. Ó, novidade, hein? Novidade. É. A gente está no mundo jurídico para saber, porque essa é a praxe do mercado. Você está falando que já viu, pelo amor de Deus. Não, mas manda nova fatura e novo pack list. Conhecimento mantém-se, mas manda nova fatura e novo pack list. Então, não é necessidade disso. Eu endossei e entreguei tudo. Exato. O endosso é isso. Porque veja bem, quando eu compro, eu compro com aqueles documentos. Eu comprei de qualquer empresa na China, eu comprei da Itália. Qual que interessa? Se eu comprei, quando eu transfiro a propriedade, eu faço uma sessão. Quando eu faço essa sessão, vai tudo junto, inclusive a invoice original e o pack list original. Isso pode dar problema. Eu posso falar para você como pode dar problema? Porque eu já fiz defesa nesse sentido. Eu já defendi clientes com falsidade ideológica, criminalmente, e já tive que defender em questões de perda de perdimento por alteração de documento, porque a fiscalização disse que o documento era falso, ideologicamente falso. Interessante, não é? E agora, um assunto que eu me antecipei, o incotermis pactuado tem relevância para o conhecimento de embarque? A gente ia falar disso, mas agora é o momento. É o momento. Então, a gente precisa prestar atenção danada com a questão do incotermis. O que acontece? O incotermis também é outro assunto antigo. Na realidade, Carlos, a gente está discutindo a história do comércio exterior, porque a navegação nada mais é do que uma história do comércio exterior. Tudo nasceu no comércio exterior. Tem um avião, tem um monte de coisa hoje em dia, mas toda a dinâmica que nós construímos foi lá. E o incotermis é muito antigo. Você vai encontrar, o incotermis tem um tratado que outro dia eu estava lendo sobre o incotermis em 1934, com outros termos, né? Mas é para você ver como é uma questão muito antiga. A primeira publicação é 1936, né? Pela CCI, né? Exatamente. Isso, a primeira publicação. Então, para você ver que é uma questão antiga. O que acontece? Na realidade, o incotermis é um instrumento jurídico maravilhoso, porque ele abreviou e impediu algumas interpretações de tribunais. É muito difícil, porque hoje o comércio exterior tem uma dinâmica diferente e, às vezes, os juízes não estão preparados para essas questões. E, pelo amor de Deus, eu encontro juízes, amigos meus, que conhecem muito de comércio exterior. Mas eu estou falando amigos meus porque eu moro em Santos. veja, eu estou no centro nervoso do que acontece no país em comércio exterior. Agora, quando você conversa com um juiz que mora em Matão, que ele mora em Minas Gerais, Belo Horizonte, o que ele sabe sobre comércio exterior? Então, é uma dificuldade muito grande. E o que acontece? O incotermis veio facilitar e transformar de forma objetiva a vontade das partes. Facilitador de contrato, né? Facilitador de contrato, dizendo o seguinte, para o magistrado, se ele tiver que interpretar alguma coisa. O caminho, quando eu uso CIF, FOB, X-Work, está aqui. O que eu quero dizer está escrito aqui. Então, isso dá uma luz ao magistrado na hora de escolher. Presta atenção. A questão de cotermis, ele regula a operação entre comprador e vendedor. Veja bem, quando eu falo de comprador e vendedor, e aliás, eu faço uma crítica muito séria no Brasil. Eu não sei porque que no Brasil o importador compra sempre CIF. O importador no Brasil tem que comprar FOB. Ele tem que escolher todo mundo. Ele tem que ligar para o agente de carga, qual é o seu preço no frete. Porque ele compra CIF. Não, da conta, ele é tudo que paga. Quem paga é sempre ele. Ele tem que escolher quem ele vai contratar. Aí, o que acontece? Aí, chega aqui, o cara fala assim, não, mas eu paguei um frete barato. Eu paguei 10 dólares no frete. Não, mentira para você. Você vai ter um problema aqui no Brasil. Você vai ter um problema porque você não vai escolher o terminal. Enfim, é uma confusão medonha. Então, aqui no Brasil, o importador tem que entender que ele tem que comprar FOB. Porque ele tem que operar e encontrar todo mundo. E ele vai encontrar todo mundo para auxiliá-lo. Especialmente nos dias de hoje, com a gente de carga que é mundial, que tem operação em todos os lugares. Enfim, com todas as operações, não tem mais para que ele ficar restrito. Então, o Incoterm, ele regula as operações entre as partes. Quem paga frete e risco? Vamos imaginar o seguinte, FOB. Quando eu faço FOB, significa que o exportador, China, ele tem que colocar a mercadoria free on board, ou seja, livre a bordo. Ele tem que se preocupar com toda a logística até colocar a mercadoria lá. Se essa mercadoria avariar no meio do caminho da fábrica até o navio, o contrato acabou, ele vai ter o exportador que fazer o negócio para mim de novo, ele vai ter que entregar de novo a mercadoria. Então, as relações são feitas dessa forma. Acontece que o mercado, o dia a dia, faz uma confusão dos Incoterms com os contratos marítimos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o navio não tem nada a ver com as relações comerciais entre as partes, exportador e importador. Nem com pagamento, né? Nem com pagamento. Até porque existe uma modalidade de frete, olha que interessante, que eu posso pagar no exterior, em outro local, que não seja nem collect e nem prepaid. Então, veja, eu não tenho essa operação dentro do Incoterms, porque é uma questão de responsabilidade de contrato realizado entre exportador e importador. Então, bacana isso. Desde 2008 que o Brasil tem avançado nesse processo de transformação digital. Em 2008 foi um marco, porque foi a implantação do CIS Carga, né? E o conhecimento de embarque tem sofrido mudanças substanciais. Inclusive, naquele momento, criaram-se um documento eletrônico chamado CE, que é conhecimento eletrônico, um acântico de conhecimento eletrônico. Contudo, você vê e acompanha até hoje, faz sentido ainda ter um documento papel transitando para lá e para cá, com cláusulas escritas na frente, que a gente acha que é o verso, e que precisa transitar de um lado para o outro para o mundo? Faz sentido isso? Não, não faz mais. Vamos lá, o meio físico. As pessoas têm uma resistência muito grande, às vezes, de largar o papel, né? Ou por conta das cláusulas. Eu vou fazer um questionamento até para o pessoal que está nos acompanhando. Eu tenho um contrato com a Netflix. Eu tenho um contrato com a Netflix. E você também tem um contrato com a Netflix. Nós nunca assinamos esse contrato. Olha que interessante. Então, o meio físico, ele não tem mais importância. As cláusulas contratuais, no meio físico, ela não tem mais importância das relações contratuais. Eu diria, Carlos, que você comentar isto hoje, do documento eletrônico, né? Ele não faz mais sentido. Como não faz sentido, quando a gente contou a história do conhecimento de embarque, imagina ainda um notário ficar escrevendo num livro sobre a carga quinta. Então, essa evolução é natural. Acontece o seguinte. Essa legislação, ela veio ao encontro, teve uma convenção chamada Convenção de Rotterdam, em 2008, que ele modificou e permitiu o ingresso de vez do conhecimento eletrônico. Só que ele não foi implantado. Por que ele não foi implantado? Por uma falta de segurança. Só que hoje nós temos um instrumento sensacional chamado blockchain. O blockchain, que eu não posso mais pensar em blockchain como criptomoeda. Eu tenho que compensar em blockchain como uma nova relação contratual entre as partes com uma garantia fantástica. Eu vou dizer com antifraude. Existe fraude. É isso agora. 99,99% impossível de ser invadido. Porque tem tanto protocolo em lugares tão dispersos que é impossível alguém conseguir juntar tudo isso. E não é. Na realidade, o novo chain, ele valida o antigo chain. Ou seja, é uma corrente do bem onde todo mundo valida todo mundo. Até porque um dos truques do blockchain é não ter uma central. Então, o que dilui o risco de hackeamento, dando segurança na operação. Então, por que não foi implantado até hoje, no meu entender? Por faltar realmente um instrumento que possa ser antifraude. Então, hoje, eu creio que o blockchain, nós vamos abreviar isso. Eu digo mais abreviar. O coronavírus trouxe um monte de coisa horrorosa na nossa vida. Eu diria até que o coronavírus, ele trouxe um alerta muito bacana, que é nós somos seres sociais. A gente não gosta de ficar em casa. A gente gosta de tomar cerveja, enviar os amigos, dar risada, andar na praia. Nós somos seres sociais. Isso ficou muito evidente agora. E uma coisa que também aconteceu, que ficou muito clara. A tecnologia vai se antecipar. O que iríamos fazer daqui a cinco anos, será implantado daqui a cinco meses. Então, ou seja, é irreversível. Como é hoje o home office, né? Hoje a gente descobriu que pode trabalhar em casa. E ser produtivo. E ser produtivo. E ser produtivo. Talvez as mesas de reuniões grandes e lindas que nós frequentamos acabem. Talvez a gente comece a fazer reunião dessa forma. O shake hand, o pegue na minha mão, talvez isso traga mudança. Mas, voltando, o que interessa para nós? É que eu acredito que o conhecimento, ele não vai ser só digitalizado, que é eu transformar aquele conhecimento em PDF. Ele vai ser eletrônico. Então, é uma diferença grande de eu digitalizar o documento e transformá-lo em eletrônico. E você que está nos vendo e ouvindo, a instrução normativa que trata disso, a instrução normativa 800, que foi publicada em 2008. O 31 de março de 2008 é até uma data para quando você faz a DI, você tem que ainda lançar aquele pedacinho lá. A gente está falando de 12 anos. 12 anos e com uma mudança substancial para esse negócio. E, recentemente, Sidney, o governo baixou um decreto em que trouxe luz, uma coisa que já era muito comum na nossa vida, a digitalização dos documentos. E, para o conhecimento de embarque, teve uma notícia, Ciscomex, esclarecendo que esse documento se enquadrava nesta posição do decreto. Quase a totalidade do comércio exterior aplaudiu a mudança, exceto aqueles ligados ao transporte. Para você, agentes de carga, armadores e defensores, têm razão ao criticar a entrega digital desse processo? Ou somos nós que estamos muito à frente do mercado? Não, eu costumo brincar. O mercado, ele nunca, ele nunca, o lado que se opõe, eu vou dizer mais assim, o armador. A gente tem que tomar uma certa cautela, porque o agente de carga, normalmente, eles não são grandes. Nós temos aí dez gigantes, mas a grande massa são agentes de cargas pequenos. E eles replicam o problema que o armador nos traz, porque se ele não replicar o problema, ele vai ficar sem um amparo legal. Um caso simples, eu sempre gosto de contar com essa questão. O armador, ele cobra lá a demurragem. Ele cobra a demurragem do agente de carga, e o agente de carga tem que cobrar a demurragem do cliente. Quando o cliente dele quebra, se é um cliente muito grande do agente de carga, ele quebra, o agente de carga também quebra, inclusive, por conta de demurragem. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que teve um grande agente de carga, foi sócio aqui de um grande agente de carga, e quebrou. Ele cresceu muito, foi para São Paulo, foi uma loucura a vida dele, a vida dele mudou radicalmente, teve um problema sério de demurragem e quebrou. Mas isso, por que eu estou colocando a demurragem especificamente? Não há problema de digitalizar o documento e entregar o documento. Acontece que a dinâmica de um negócio, ele ocorre exatamente na demurragem. Vamos lá, Carlos. Quando eu pego o BL, aquelas cláusulas linhas que você já tinha comentado, que eu falei, isso é uma questão normal. Quando eu pego o meu conhecimento de transporte, você pode ler. Nenhum deles diz o valor da demurragem. E nenhum deles diz o free time. Tanto que nós temos, dentro de uma mesma operação, um armador que tem um free time de 30 dias para um cliente, um free time de 5 dias para o outro. É isso mesmo. Porque ele é aberto. Como que o mercado regularizou isso? E que de forma ridícula, e vou fazer uma crítica aos tribunais, de uma forma ridícula, os tribunais colocam como usos e costumes. Não tem usos e costumes. Se eu não utilizar aquelas regras ditadas pelo armador, eu sequer libero a minha mercadoria. Por que que eles são recalcitrantes? Por que que eles são fechados? Eles querem que você vá lá, entregue o conhecimento. Porque eles querem, na verdade, que você assine o termo de responsabilidade. Para você ter o instrumento, para ele ter o instrumento jurídico adequado, para poder realizar a cobrança da demurragem. Então, ele até topa qualquer coisa, desde que ele preserve as regras de cobrança de demurragem. Uma questão bacana, que eu vejo, veja, a minha visão sempre, o Carlos é importante, é uma visão de advogado. Eu não opero. Eu advogo no mercado de comércio exterior há mais de 25 anos. E eu nunca registrei uma DI na minha vida. E não vou registrar, porque eu sou advogado. Então, eu não cuido da operação. Eu cuido da questão legal. E a questão legal, o que que acontece? Eu vejo armador dizendo assim, eu não vou entregar essa carga, porque você não apresentou o conhecimento de transporte original. Eliminar. Sabe por quê? Porque ele está exigindo algo que não está na lei. Então, olha que interessante. A lei diz que a carga só pode ser retida quando houver dois momentos. Quando a carga só pode ser retida quando existe inadimplemento de frete e casos de avalia grossa. Nenhum outro momento é autorizado ao armador é autorizado ao armador reter a mercadoria. E o que que o armador faz? Ele retém a mercadoria através do bloqueio no ciscarga e ele fala assim, eu só vou entregar essa carga para você se você me apresentar o conhecimento de transporte original, pegar e pagar as taxas que ele vai cobrar qualquer coisa, aplicar um overpricing no valor do dólar, além de aplicar o overpricing, fazer você assinar o termo de responsabilidade. Então, é muita coisa que ele quer te bloquear para exigir de você uma prestação indevida. Por isso que cria-se esse obstáculo. E foram só eles que reclamaram da digitalização, mas ninguém. Por conta disso. Eles falam o seguinte, não, mas eu fico vulnerável a fraude. Fraude em 2020? Fraude com sistema na alfânica que você não libera a carga se você não tiver documentação em ordem, se você não comprovar a relação jurídica de importador e exportador, origem de dinheiro. Fraude, eu poderia falar em fraude, Carlos, antigamente, eu tinha inclusive uma emissão de conhecimento de transporte que nós tínhamos, e você lembra, que era to order. Isso aí. Muita gente que nos acompanha sequer já viu o conhecimento de transporte to order. Mas eu brincava, era achar na rua e levar na agência, carimbar e liberar a carga. Porque era sensacional. Então, hoje não é mais assim. Não existe mais. E tem uma questão, a responsabilidade do armador é por um ano só. É por um ano. Está lá? É um decreto-lei, 116 de 67. E ele fala que é no caso de eu precisar de a emissão de um novo conhecimento de transporte. Como é que é feito hoje em dia? Muitas das vezes eu já tenho o conhecimento de transporte que o exportador mandou para mim via online. Ele digitaliza e manda para mim aqui. Quer dizer, os meus dados estão lá. Olha que absurdo. Como vai falar em fraude? Os meus dados estão no conhecimento que eu apresentei, uma cópia digitalizada. Foi manifestado no meu nome. Porque quando a mercadoria está chegando, eu manifestei. Você tem dois horas antes e ninguém tem o original na mão para manifestar. Tudo com cópia. Exatamente. E o que é um manifesto? É uma reprodução do conhecimento de transporte. Então, o armador sabe. Quando você pega lá no extrato do CER, você olha lá e fala assim, está aqui o consignido. Não dá para errar. O cara que chega aqui, aí ele endossou. Está tudo bem. Ele aproveita, apresenta o endosso. Está tudo certo. Ou seja, essas fraudes que o armadouro alega existir aqui, ela não existe. Não hoje em dia. Inclusive, o órgão de inteligência da Receita, tantas horas antes da carga chegar, já se baseia naquelas informações para tomar alguma ação. A carga chegou, já está bloqueada, a carga chegou e já vai ser fiscalizada por um setor da Receita. Tudo com base em informações digitalizadas. Ninguém tem documento original na mão para fazer isso. Quantos bloqueios de DI, eu já peguei, em que o importador fica impedido de bloquear porque tem lá um bloqueio no CER. A gente tem que entrar com uma data de segurança para pedir a motivação por que aquela mercadoria está bloqueada. E é interessante porque, às vezes, ele é bloqueado por um sistema de inteligência da Receita que nem ele sabe por que se bloqueou. E quando você entra com a data de segurança, às vezes não tem a liminar, mas no meio das informações, a Receita já desbloqueou do tipo, olha, não, está tudo bem, eu já vi aqui, está... Agora, os críticos dessa digitalização, e aqui fica nítido, os críticos foram o armador e, por força, os agentes. Inclusive, um parêntese, enquanto todo mundo estava aceitando digitalização, armadores grandes em Santos, exigindo, no auge do Covid, exigindo que se fosse lá fisicamente entregar o papel, fisicamente, nem digital podia, ou seja, nem isso eles estavam respeitando. mas os críticos dessa digitalização alega que um título de crédito não pode ser só digital. Inclusive, alega que a Receita Federal extrapolou os seus poderes ao legislar sobre o assunto. Eles têm razão ou isso é coisa que está sendo interpretada de um modo errado? De novo, vamos estar falando de um modo errado. A modernização, ela encontra sempre resistência, sempre tem a turma do não, sempre tem aquela turma que fala não queremos mudança. Voltando de novo, você imagina como que foi a mudança lá atrás no século XIV quando a gente anotava para os dias de hoje quando alguém entrega um papelzinho e fala isso aqui é o teu conhecimento. Imagina essa mudança que houve. Mas, não é a verdade. Você quer ver uma coisa? Hoje nós temos, está na lei, duplicata mercantil eletrônica. Eu posso emitir uma duplicata mercantil eletrônica, eu vou endossar a mercatoria, o título eletrônico e vou protestar. Ou seja, é o título regular. Esse ensaio do título eletrônico, ele começou, se não me falha a memória, em 2010. Começou a pegar uma série de projetos e hoje legais sobre a questão eletrônica. Então, nós vamos ter, sim, hoje, o conhecimento eletrônico que não impede, em hipótese alguma, a circulação. Que é o título de crédito porque ele tem a circulação, o endosso. De novo, eu posso endossar eletronicamente. Como é que eu endosso o meu conhecimento hoje? Eu tenho que ir lá no sistema e falar para o Fânica, Fânica, olha, posso... Só com certificação digital. Você precisa ter certificado digital para fazer isso. Então, a questão da circulação não tem mais procedência jurídica. Eu posso argumentar de qualquer outra forma que o mercado não se adequa. Do ponto de vista jurídico, sim, é plenamente possível, quer pelo decreto presidencial, quer pela legislação. quer pela notícia CISCOMEX, ou seja, todo mundo hoje interpreta a possibilidade real e concreta dos conhecimentos eletrônicos. Então, não tem... Já que a gente entrou numa seara aqui que eu tenho certeza que vai ter gente que não vai gostar, outro ponto de vista diz respeito ao excesso que muitas vezes o transportador, o agente de carga, o armador, dá ao exportador. Pensa comigo. Eu pactuei FOB. Está negociado FOB. Encaminhou, quer dizer, embarcou a mercadoria, terminou responsabilidade e risco e custo do exportador passou a ser mesmo. Inclusive, quem contratou esse transportador fui eu. Eu tenho toda a responsabilidade sobre isso. E, para todos os efeitos, você tem que dar satisfação a quem te contrata, que é ele a qual você deve informações. Mas os transportadores no Brasil, os armadores, não. Qualquer coisa que eu tenha de fazer naquele conhecimento, ele tem que perguntar ao exportador. E aí, a lógica que eles dizem é o seguinte, não, ele pode nem ter recebido ainda. Como é que eu posso liberar a mercadoria se ele não me der autorização? E aí, eu devolvo. Mas quem te contratou não fui eu? Por que você não dá satisfação a mim? Para mim, isso é o pior dos absurdos. Eu entendo que eles tinham que dar satisfação a quem o contrata. Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão sempre é jurídica, né? Não, jurídica mesmo, né? Jurídica. Primeiro, está errado. A gente até comentou. A mercadoria só pode ser bloqueada por dois elementos. Falta de pagamento de frete e falta e avalia grossa. Acabou. Não pode mais. É comum, sim, eu vejo muito isso. Nós temos... É que eu não posso falar o nome de cliente, mas eu vou dizer um caso muito interessante. O cliente, ele comprou, ele fez uma encomenda de dez contêineres de roupa, né? A roupa não estava no patrão que tinha que estar e a mercadoria embarcou, chegou aqui, houve uma discussão. Enfim. Só que ele queria liberar essa carga porque alguma coisa interessava para ele, tá? E o armador falou eu não vou entregar, eu não vou entregar essa mercadoria em hipótese alguma porque o exportador lá fora, ele está falando que existe uma divergência de pagamento. De fato, havia uma divergência de pagamento por conta da qualidade, por conta de uma questão contratual. E onde eu quero chegar? A gente entrou com a ação, bacana, tivemos uma liminar, liberamos, aí tivemos um outro problema aqui num terminal em Santos que falou, não, mas a lei, tem uma instrução normativa aqui que só entrega com a cópia original, outra ação judicial contra o terminal. e isso aí a gente pode até ser um debate à parte, mas só para ter uma ideia, a instrução normativa que diz que o terminal portuário tem que exigir a entrega do conhecimento do transporte original não tem base legal. Você fala assim, como não? Tem uma instrução normativa, a instrução normativa é um ato administrativo que tem que estar amparado por uma lei. se eu não tenho essa lei, eu não tenho essa condição. E ela está solta, tanto é que se você olhar lá, ele faz referência a uma outra questão que não tem nada a ver com a apresentação do conhecimento do transporte para o terminal. Uma outra questão, qual que é a punição do terminal ao liberar a mercadoria já liberada, já desembaraçada, já com CI, sem apresentar o conhecimento do transporte original? Nenhuma? Nenhuma? Não vou dizer o nome porque não quero do terminal, mas eu atuo em vários estados e dois estados, um deles muito grande, a gente tira a carga do terminal com o bloqueio. Tira. E aí o que a gente passa a fazer, porque o armador nos exige o termo, a gente tira a carga, entrega o container vazio, volta lá e fala, olha, baixa aí que a gente já entregou, está aqui o intercâmbio. E eu ficava me perguntando isso e o terminal falou, aqui eu não quero saber sobre esse problema de vocês aí, não me diz respeito, eu só posso bloquear por causa disso, disso e disso, que não diz respeito isso aí, então o que está lá no sistema não me interessa. E é um terminal enorme, um terminal enorme no Brasil. É verdade, tanto que o artigo 40 da IEN 800, ele fala que poderá. Poderá é um verbo interessante, ele não é um verbo de dever, é diferente do ICMS, que ele deve, ele deve bloquear enquanto não houver a comprovação, o verbo ele é muito interessante nesses momentos da interpretação da legislação. Mas, vamos seguindo, a questão dele reter quando é fobe ou ele reter porque o armador reter, porque o exportador deu uma ordem aqui para não entregar. Não existe isso. O armador não é juiz. Em que momento que o armador se assenhorou como juiz do caso? Por que eu peguei esse caso dos 10 containers? Porque existia uma questão contratual muito mais profunda que era a não qualidade das peças dentro das regras contratuais que foi entre exportador e importador. Ora, é uma questão tão complexa que até hoje nós estamos debatendo essa questão, é uma questão tão complexa que está sendo discutida dentro de um tribunal e que o armador não sabe por que ele acha que o cara ele reteve a mercadoria. Em outras palavras, o armador ele não pode seguir uma ordem do exportador lá fora porque sequer ele é o juiz da causa e ele não pode bloquear a mercadoria. Então, há um excesso. Eu digo muitas das vezes que esse excesso às vezes ocorre porque, de novo, aqui em Santos, em Vitória, nós temos juízes que conhecem muito de direito marítimo. Esse negócio de falar que o juiz não conhece não é verdade. Eu posso dizer aqui juízes amigos meus eu vou dizer um especialmente o doutor Frederico Messias da Quarta Vara aqui de Santos é o cara que estuda direito marítimo é o cara que conhece direito marítimo então falar que o juiz não conhece não existe. Eles estão hoje muito preparados. Mas o que acontece? Existe uma força muito grande também que eu não tenho dúvida que os armadores eles estão sempre instrumentalizados com advogados que conhecem do tema. E o importador ou exportador não é todo dia que aparece na porta dele um advogado que conhece do tema. Eu vou dizer no nosso escritório a gente só advoga em uma área que é comércio exterior. Uma área quando eu falo é penal aduaneno tributário marítimo essas coisas. O que que isso acontece? Nós somos indicados por advogados que não tem essa especialidade para ir ajudar os clientes deles. Mas veja a maior parte das vezes o importador ele fica vendido e ele não sabe o que fazer. Ele fala com o jurídico dele e o jurídico fala assim aqui é uma situação mais delicada que exige que um advogado mais conhece dessa área e muitas das vezes a turma acaba não não consegue eles não conseguem levar o tema para onde tem que levar. E é um armador da de braçada. Por isso que acontece essa visão de empoderamento eu odeio essa palavra mas é verdade. Eu também. Eu também. o empoderamento do armador na realidade o armador trabalha com questões interessantes e uma delas não tenha dúvida é que como o quadro jurídico deles disputa diariamente essas questões eles estão mais fortalecidos porque não encontram outras pessoas para poder litigar não são tantos advogados que litigam e transitam com facilidade no comércio exterior. Então eles contam com essas possibilidades. Por isso. Mas de novo está errado Carlos absolutamente errado. Eu não estou maluco então. Não. Sidney um papo tão bom e passou tão rápido acabou. Obrigado obrigado pela sua gentileza estar aqui com a gente Sidney. É um prazer enorme estar aqui o meu maior problema do comércio exterior é que eu nunca acho que trabalhe porque eu adoro esse tema. Pois é. É um bichinho rapaz que existe que a gente estuda e sempre está gostando a gente vai ter que falar mais e mais de outros assuntos sobre comércio exterior. E você que ficou aqui até agora você tem que seguir o Sidney lá no LinkedIn no Instagram você vai encontrar como Sidney Lostado e também como Papo de Comex tem os dois lá né Sidney fala aí suas redes sociais para a gente. É no LinkedIn hoje a gente já está com 11.500 seguidores para quem eu estou no mercado no LinkedIn há pouco tempo acho que deve ter uns oito meses tem muita gente bastante de gênero né eu abri agora há um tempo para trás deve ter uns quatro meses o Papo de Comex né então pessoal eu sempre trago temas bacana de comércio exterior eu publico todo dia tá eu publico todo santo dia temas que vão desde direito marítimo direito aduaneiro tributário penal aduaneiro né então são temas muito específicos eu vou pedir a vocês por favor que se cadastres lá no Papo de Comex e na nossa rede social e em breve Carlos novidade estaremos no YouTube pois é vou deixar os links aqui embaixo de todos os links para você segui-lo fica aqui o nosso agradecimento muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente e você que ficou aqui até agora ó muito obrigado se não está inscrito no canal se estiver vendo pelo YouTube assine esse canal quando o Sidney tiver o dele também a gente vai lá para colocar todos vocês lá também vou deixar aqui embaixo se estiver ouvindo pelo podcast falta o Sidney dizer quando é que ele vai fazer o podcast dele para a gente seguir se estiver ouvindo pelo podcast assine esse podcast também porque tem conteúdo novo toda semana no mais ó forte abraço e até o próximo conteúdo até mais até mais um abraço tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto